Vamos dar de assunto? Aconteceu ontem aqui na tela da Rede Ita a estreia da nova temporada do programa Batalha de Vizinhos. Na sede da Rede Compre Mais, vários parceiros do projeto se juntaram para acompanhar esse primeiro programa que foi uma competição de tirar o fôlego. Os chefes Mandacaro Rodrigues e Alain Martinez foram os responsáveis por essa primeira disputa, viu? Quem venceu foi o Alain, parabéns para ele. Lembrando que nesta temporada são mais de 30 mil reais em prêmios para os competidores e 7 mil reais em vale-compras para quem assiste através do Pix BDV. Então não esquece que toda quinta às 7h30 da noite tem programa inédito da terceira temporada do Batalha de Vizinhos. Você acompanhou aí um pouquinho das imagens de como foi toda essa emoção, dessa estreia. A estreia é sempre bom, o coração bate forte. Então um forte abraço para o Assis e toda quinta, 7h30 da noite, na tela da Rede Ita, tem uma das maiores competições gastronômicas aqui do estado, Batalha de Vizinhos. Bora mudar de assunto? Nessa reta final para o Exame Nacional do Ensino Médio, o foco é na revisão. Ontem teve a aulão preparatória do Dicas do Enem da Fundação Pedro Américo. O momento aconteceu em uma parceria entre a Unifacisa, o ISO Colégio e Curso e o Design Mall. Renata Fabrício acompanhou tudo. Bora ver! Aqui a aula é de Química. Cerca de 250 alunos concentrados na revisão de conteúdos. Aqui vai ter uma região polar e aqui uma região gigantesca, que é um polímero napolar. No aulão também teve aula de Matemática, Física e Biologia. Toda essa imersão é pensando no Enem. Marcela, professora de Biologia, manda o bisu para o dia da prova. Olha, você vai encontrar em prova com certeza absoluta questões de impacto ambiental, como por exemplo uma eutrofização que seria uma poluição atuática. Então, se você quer arrasar em prova e eu sei que você vai, você tem que focar em impactos ambientais. Uma outra dica super importante para vocês é uma questão de evolução biológica. Não existe prova, não existe biologia sem questões de evolução. Então, foquem principalmente em estratégias evolutivas e também na questão de evidências da evolução biológica. E só para finalizar, porém, não menos importante, um outro ponto fundamental para você é o princípio básico de imunização. Então, soro e vacina, a prova ama colocar isso para você. Então, a situação vai ser colocada, uma situação, um problema vai ser colocada e a prova vai te perguntar ali sobre medidas profiláticas. E vacina geralmente é o gabarito, porque é a nossa principal medida de prevenção. O evento foi gratuito e aconteceu no rooftop do Design Mall. Essa junção entre FACISA, Design Mall, Colégio ISO, é justamente para criar esse diferencial. Hoje, a nossa maior responsabilidade não seria somente cuidar de ações externas. Não é somente como nós fazemos muito desfile de inclusão, fazemos muitas doações, arrecadações. Mas não é só isso. A gente tem que tratar um pouquinho de educação, da própria cultura da nossa população. Então, é disso que estamos falando. É a isso que estamos propondo para uma população que circula ao redor do Design Mall, que está no dia a dia, para viver esse tipo de experiência também. Aulão rolando com foco total. Mas os intervalos vieram com muita animação do DJ Rafael Almeida. E teve até dancinha de estudante com o Tigrito e o Jack, mascote da Unifacisa. Eu já vou fazer Enem como treineira, então é bom ter base. Até para o ano que vem eu já estar mais preparada para o Enem valendo. Pipoca, algodão doce, roleta para ganhar brinde. Um aulão com cara de experiência. A importância de estar propiciando, mais uma vez, os últimos conhecimentos. A gente sabe que todos eles se preparam ao longo do ano. E é nessa reta final trazer uma revisão associada à diversão, para que eles possam ir quebrando o estresse para fazer uma boa prova e ser bem-sucedida aí no Enem. O Enem é sempre aquele momento que o pessoal fica tenso, né? Porque decide muita coisa com essa prova. Mas esses momentos de diversão, de revisão de prova, de assuntos mais descontraídos, é fundamental.